Bom, bom dia. Queríamos dar início à nossa segunda parte das audições de hoje. Esta é uma audição em conjunto com a Comissão de Economia e Inovação, Obras Públicas e Habitação. Temos aqui o Presidente da Comissão e Exercício, o Sr. Deputado Pedro Coimbra, a quem eu saúdo. E esta audição surge a requerimento do Bloco de Esquerda e, portanto, será o Bloco de Esquerda a ter a intervenção inicial. Mas a grelha que está definida é a seguinte. Uma intervenção do Grupo Parlamentar Recerente, neste caso o Bloco de Esquerda, uma intervenção inicial no tempo de 5 minutos. Depois, uma resposta individual da Subcomissão de Trabalhadores da Petrogal Refinaria do Porto, que está online e que eu saúdo. Depois, intervenções dos grupos parlamentares, 5 minutos a cada grupo parlamentar. Se todos os grupos parlamentares usarem da palavra, teremos cerca de 35 minutos. E, por fim, uma resposta conjunta por parte da Subcomissão de Trabalhadores, num tempo idêntico ao concedido à soma dos grupos parlamentares. Portanto, um tempo também de referência de 35 minutos. Isto dará cerca de 85 minutos, ou seja, 1 hora e 25, o que ainda é um tempo razoável. E, portanto, eu pedia que quer aos Srs. e Srs. Deputados, quer aos representantes da Subcomissão de Trabalhadores, pudessem singir-se ao tempo que está destinado. E, portanto, para uma intervenção inicial, eu dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Eu sou deputado de José Soeiro, que está online. Tem a palavra, Sr. Deputado. Bom dia, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Queria também cumprimentar a Subcomissão de Trabalhadores da Petrogal. Estou a dar a presença no Parlamento, ainda que à distância, para podermos fazer esta audição. O que motivou esta audição é bem conhecido. Nós, aliás, já tivemos um conjunto de audições, quer na Comissão de Ambiente, de Economia, Trabalho, sobre esta matéria. E, no fundo, prende-se com a decisão que foi anunciada no início de janeiro pela Petrogal, pela Galp, sobre o fim da refinaria, o encerramento da refinaria em Leça. E sobre todo o processo que se tem desenvolvido. Nós temos dito e insistimos, nisso penso que estamos em bastante consonância com o que os trabalhadores têm dito também, que esta decisão é uma decisão de uma grande irresponsabilidade e, sobretudo, que foi tomada utilizando determinados argumentos que não nos parecem que sejam aqueles que verdadeiramente estão, que fundamentam a própria decisão. O fecho de uma refinaria, por si só, não reduz emissões, pode, pura e simplesmente, aumentar as importações e, sem mudar os padrões de consumo, pode fazer-nos ficar mais dependentes do que é produzido noutros países. Há também uma dimensão da deslocalização de uma parte da produção, da concentração em sinos e, sobretudo, para além de ser uma decisão economicamente errada, é também uma decisão que é trágica do ponto de vista da nossa capacidade enquanto país e trágica do ponto de vista laboral. Nisso não acrescento muito. Nós estamos aqui, sobretudo, para ouvir a Subcomissão de Trabalhadores, ouvir os representantes dos trabalhadores, mas entendemos que o Governo aqui também tem tido uma atitude de grande conivência com o que está a acontecer e com esta estratégia do Conselho de Administração, que, aliás, foi completamente desrespeitoso para com os trabalhadores, foi no modo autoritário como tem conduzido o processo ou como não tem conduzido o diálogo com os trabalhadores. Mas, como digo, nós estamos aqui, nesta fase, sobretudo, para ouvir os trabalhadores e, portanto, a pergunta que lhes fazia, sendo certo que já temos abordado bastante este tema, é, atualmente, neste preciso momento, qual é o ponto de situação, que diligências é que houve ou é que não houve por parte da Administração, que diligências é que houve ou que não houve por parte do Governo e o que é que entendem que seria prioritário, neste momento, nós fazermos e, portanto, terminaria por aqui, não sem antes, deixar uma palavra de solidariedade, deixar publicamente uma palavra de total solidariedade com a luta que tem sido desenvolvida e que nós temos também procurado acompanhar, quer no Porto, quer nas iniciativas que os trabalhadores têm desenvolvido em Lisboa, como ainda há poucos dias fizeram, junto à residência do Primeiro-Ministro e à residência do Sr. Presidente da República. Muito obrigado, Sr. Deputado, e termino este ponto que é a intervenção inicial por parte do Grupo Parlamentar requerente. Eu passava agora a palavra à Subcomissão de Trabalhadores para uma resposta individual barra intervenção inicial no tempo de 10 minutos e, para isso, temos online, segundo a indicação que eu aqui tenho, Telmo Silva, coordenador da Subcomissão de Trabalhadores da Refinaria do Porto e, também, Hélder Guerreiro, coordenador da Comissão Central de Trabalhadores da Petrogal. E, portanto, daria a palavra, não sei a quem, a qual dos dois, mas a palavra é vossa. Dez minutos. Pode falar. Senhor Presidente, acho que há aí uma... A imagem é do... Sim, parece a ver. Nós temos a imagem, mas eu não creio no que tem, é do Hélder Guerreiro e Telmo Silva. Ah, agora sim. Pronto, então... Vamos pôr isto a zero, peço desculpa. Caro Telmo Silva, tem a palavra? Dez minutos. Se faz favor. Espero que há aí um problema qualquer com o microfone, não estamos a ouvi-lo. Importa-se falar só para... Não, não sei se há um problema, se o microfone está desligado. Está-me a ouvir agora? Está-me a ouvir agora? Está-me a ouvir? Sim, sim, eu estou a ouvir. Ah, agora estamos a ouvi-lo, portanto, pode começar. Obrigado. Já cumprimentar os anos presentes, os que conseguem, tanto fisicamente como digitalmente, agradecer ao parlamentar do Bloco Esquerdo, esta oportunidade que nos dá, mais uma vez, colocarmos aqui uma discussão, uma situação preocupante, pela qual atravessam os trabalhadores do Complexo Petroquímico da Afinaria do Porto, e fazendo, respondendo diretamente à questão do Sr. Deputado da SUE, neste momento, o que seguimos na refineria do Porto, se a situação a quando do anúncio já era uma situação dramática, não só pelos modos como foi feito o anúncio, como a maneira como foram tratados os trabalhadores, como o vazio que existia de informação, agora é angustiante, porque os trabalhadores continuam sem respostas quanto ao seu estudo profissional, têm existido entrevistas individuais, porque os sindicatos não estão, nem as estruturas representativas, os trabalhadores não estão a liderar este processo que está em causa, e depois isso são conversas individuais entre a administração da empresa e os trabalhadores, e o que fica visível é aquilo que nós dissemos desde o início, que isto não era uma decisão com caráter ambiental, mas sim uma decisão puramente e escrupulosamente económica, e que vai de encontro aos interesses dos acionistas e não contra os interesses do país e dos trabalhadores e do povo, das regiões, porque o que está a ser apresentado, as alternativas que existem, é um despedimento coletivo que irá ter início agora nestes próximos tempos, já existe também trabalhadores do outsourcing, que no início deste mês cerca de 50 trabalhadores que já receberam as cartas também de despedimento, mais um despedimento coletivo, por isto é sempre a somar despedimentos coletivos atrás de despedimento coletivo, não só dos trabalhadores da Petrogal, como de todos os trabalhadores que prestam serviço diariamente naquelas instalações. Por parte da administração mantém-se o silêncio, até hoje não tivemos respostas às informações que solicitámos desde o início deste processo, que é a apresentação de um estudo por parte da empresa, quanto às razões que levou esta decisão, à habilidade financeira da refinaria do Porto, que nós contestamos os números apresentados pela administração, também até hoje, não temos qualquer estudos relativamente a isso. A empresa continua a demarcar-se totalmente a este processo e da prestação de informação relativamente a isto, por muito que as estruturas passam existências relativamente a este processo. Quanto ao Governo, nós já no dia 2 de fevereiro tivemos a frente à residência oficial do Sr. Primeiro-Ministro, a protestar, a levar-nos a cabo uma ação de protesto, porque é incompreensível como é que o Estado português, sendo o segundo maior acionista da empresa, podemos dizer que o problema está dentro da casa, mas ninguém quer saber, porque o Estado demarca-se totalmente desta decisão, que é uma decisão preocupante com o país, a nível estratégico e de soberania, e perante a existência das estruturas permitidas dos trabalhadores, o Governo não promove qualquer diálogo social, qualquer diálogo que permita dirimir este conflito que existe aqui e que abra aqui uma janela de esperança para o futuro dos trabalhadores desta instalação. O Governo está a assistir a este espoliar de direitos, de postos de trabalho, de destruição massiva de postos de trabalho nesta região, e está a olhar para isto com uma passividade que é muito preocupante, como é que o Executivo do PS, até o momento, não tem uma intervenção nesta empresa em que é o segundo maior acionista, e noutras em que é acionista, tem uma intervenção muito própria e muito ativa. E nesta situação, aos trabalhadores, o que fica a transparecer é que existe aqui uma complicidade, não só pelo silenciamento, como pelas várias intervenções que vão sendo feitas a público por alguns Ministros do Executivo do Governo do PS, que há aqui uma complicidade completa com esta decisão da Administração, uma decisão que, como estamos a ver hoje, que já dizíamos em janeiro, como estamos a ver hoje, a única conclusão que retiramos é que é a destruição total dos postos de trabalho, os trabalhadores lançados ao Deus dará, ao abandono, o futuro, a transição que existe aqui, como nós costumamos dizer muitas vezes, é uma transição do trabalho justo, com direitos, para o desemprego, é esta a transição que há aqui. E mais uma vez, voltamos a dizer que a transição justa, de justa, não tem nada, que não é socialmente sustentável e que vai deixar muita gente para trás, o que estamos a existir no país, é uma distribuição energética e uma distribuição social, laboral e económica. E isto requer, por parte do Governo do PS e do Executivo do PS, uma intervenção muito, muito, muito assertiva e uma intervenção muito forte neste flagelo que estamos a assistir aqui com o encerramento da refinaria do Porto. Portanto, por parte do Governo, do Sr. Primeiro-Ministro António Costa e o Sr. Primeiro-Ministro tem feito uma coisa que é, no mínimo, questionável. Perante uma situação destas, perante a insistência das organizações dos trabalhadores, o Sr. Primeiro-Ministro declina a situação para o Ministro do Ambiente. Esta situação que temos de atravessar aqui não é uma situação estritamente ambiental, é uma situação estratégica para o país, económica, laboral e de soberania do país. Por isso não pode o Sr. Primeiro-Ministro continuar a fazer o que está a fazer. O que nós já falamos aqui, e mais uma vez dizemos aqui publicamente, é que o Sr. Primeiro-Ministro tem que intervir nesta destruição que está a ser levada a cabo quanto ao Polo General da Referaria do Porto e preocupar-se em defender os postos de trabalho e os trabalhadores. O que está aqui em causa é a destruição, são milhares de famílias que vão ver as suas vidas, destruídas com esta decisão que está a ser levada a cabo, que não vai de encontro à defesa dos interesses nem do povo, nem do país, nem dos trabalhadores. E dito isto, passo a palavra ao Hélder Rey, para ele também poder fazer algumas intervenções contra esta situação, e que depois se houver mais perguntas, responderei. Muito obrigado, e portanto passamos agora ao ponto destinado às intervenções dos grupos. Ah, peço imensa desculpa que eu estava distraído e não percebi, por favor, faz favor. Bom, então, estão-me a ouvir? Bom dia a todos. Também dar aqui algum, fazer aqui algum contributo para esta audição, me parecem a culpa. Ora, o Telmo colocou e bem que não há qualquer justificação válida para a decisão da administração do Estado, do encerramento da Rebinaria do Porto. E esta é a grande questão. É que ninguém explica. Há uma decisão da administração, mas não há explicação nenhuma válida dos motivos que levaram a esta decisão. O governo, já vimos que se coloca de parte e diz que é uma decisão da administração que é uma empresa privada. Mas isso não justifica nada. Não justifica nada. A administração, como nós também já colocámos, antes da decisão dizia que este caminho que está a traçar para a transição energética é errado e agora, no fundo, vem justificar e vem a aderir também a esta dita transição energética acelerada que o governo está a patrocinar. Bom, mas parece-nos a nós que a razão do encerramento da Rebinaria do Porto tem mais a ver com o projeto H2S que o programa de sexta às nove passado na RTP na última sexta colocou do que outra coisa. Era ali colocada, foram colocados vários indícios de favorecimento dos principais grupos a operar no setor energético nacional. Estamos a falar da EDP, estamos a falar da GAL. E o favorecimento consistia, no fundo, em usufruir dos fundos ditos ilimitados para aquele projeto H2S, 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 a instalar naquele concelho. Nós entendemos que esta decisão da administração é mais uma moeda de troca no acesso aos fundos e para, de alguma forma, fazer de conta que está a haver uma transição energética em Portugal e para que o governo também saia bem na fotografia. Não é muito mais do que isto esta decisão que a administração da GAL tomou, porque não há racionalidade económica, já ficou também demonstrado, não há qualquer racionalidade ambiental, também já ficou demonstrado, mas ainda assim, e se isto é avançar, é curioso que no relatório de resultados que a administração da GAL colocou, que está publicado, se podem aceder na internet, fazem-se dois cenários para o futuro da empresa. Um cenário comprometido, como eles chamam, é o cenário comprometido com o Acordo de Paris e um cenário fragmentado onde sobrevêm as rivalidades geopolíticas ao nível internacional dos principais blocos políticos e económicos que estão em conflito e diz a própria administração que isso irá contribuir para o atraso na transição energética. E diz também à administração que esse atraso trará uma maior importância para a utilização tanto do gás natural como dos aspectos relacionados com a soberania energética do país. Ora, é precisamente isto que nós estamos a tratar, a questão da continuidade da refinaria do Porto é uma questão de soberania energética do país e é uma questão de garantir que o país continua a ter uma palavra a dizer sobre a importação, a exportação e a distribuição de combustíveis líquidos que vão continuar a ser a matriz da nossa economia nos próximos anos. Ora, não compreendemos que há esta incongruência por parte da administração. Primeiro decide encerrar a refinaria. Depois vem dizer que os aspectos relativos à soberania energética e até ao gás natural continuam a ser relevantes e continuam a ser muito importantes e provavelmente até vão ser dominantes nos próximos tempos. E todas estas incongruências, todas estas contradições que nós vamos apanhando nos discursos da administração mostram-nos que tem que haver aqui outra coisa. Tem que haver aqui um negócio muito maior do que o que é colocado e do que é trazido ao público, volto a dizer, mais concentrâneo com a opção de continuar a garantir as rendas muitas vezes ilegítimas no setor energético, tanto na parte elétrica como também na questão dos combustíveis, como nós sabemos e podemos identificar, por exemplo, o ISP e as margens de comercialização dos combustíveis que atualmente são muito inflacionadas no nosso país e constituem elas também rendas ilegítimas para os principais grupos económicos do país. Disse. Muito obrigado. Passamos agora sim às intervenções dos grupos parlamentares. Começamos pelo grupo parlamentar do Partido Socialista. Eu diria a palavra ao Sr. Deputado Francisco José. Tem cinco minutos, se faz favor. Sim, sim. Sr. Presidente, Srs. Deputados, começar por comentar a sua Comissão de Trabalhadores e na pessoa dos seus representantes, todos os trabalhadores envolvidos neste processo. É um processo difícil e que está a ser acompanhado de perto pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, aliás já tínhamos reunido com a sua Comissão de Trabalhadores. As decisões anunciadas pela Galp respeitam a empresa cotada maioritariamente privada, no atual setor energético de Portugal. As medidas que foram anunciadas inserem-se no processo de reestruturação nacional, internacional e centro energético, visando de forma geral a sua descarbonização. O encerramento das operações na refineria da Aça-Palmeira levanta contudo preocupações, sobretudo no que respeita ao destino dos trabalhadores e àquela unidade industrial. Nesse sentido, cabe aqui tentar obter alguns esclarecimentos da subcomissão. A legislação laboral, em duas dimensões, pode aqui ter uma intervenção direta neste processo. A primeira é logo, e atendendo àquilo que foi aqui transmitido, que é uma dificuldade no diálogo com a empresa, perguntar se já recorreram a um mecanismo que está previsto na legislação laboral e que tem a ver com a prevenção de conflitos. Ora, sempre que existe uma dificuldade de diálogo ou um conflito, que é o caso entre trabalhadores e empresa, a estrutura representativa dos trabalhadores, neste caso a Comissão de Trabalhadores ou as Comissões Sindicais, podem requerer, junto do Ministério do Trabalho, a intervenção no âmbito da prevenção de conflitos. E, no âmbito da prevenção de conflitos, estando anunciado o encerramento de uma unidade, tentar aqui obter mais e melhor informação e poder aqui também, nesta prevenção de conflitos, tentar chegar até a um entendimento quanto à mitigação dos efeitos de um possível processo de despedimento coletivo. Portanto, perguntar se da parte dos trabalhadores, uma vez que, pela informação que nos aqui foi dada, eles até estão a chamar de forma individual, passando aqui, e passo aqui a expressão, por cima das organizações representativas e dos trabalhadores, cabe saber se já recorreram a este mecanismo da prevenção de conflitos que está prevista na nossa legislação laboral. Depois, perceber, uma vez que foi anunciado um encerramento, o processo de encerramento segue os trâmites do processo de despedimento coletivo, e perceber se as organizações representativas dos trabalhadores, e os trabalhadores já receberam alguma comunicação por parte da empresa, no sentido de se avançar com o despedimento coletivo. Portanto, a chamada comunicação da intenção de promover o despedimento coletivo. Aquilo que percebi é que já terá existido, ou já terá existido, essa comunicação. Não sei se entendi bem, queria, portanto, se fosse possível, obter esse esclarecimento. Depois, se efetivamente essa comunicação da intenção já foi feita, ou se vier a ser feita, ela tem de ser comunicada também à administração do trabalho. Neste caso, a administração do trabalho irá promover com a empresa e com as organizações representativas dos trabalhadores, uma fase de informações e negociação, uma fase que é obrigatória, e nessa fase também, de informações e negociação, os trabalhadores, com o auxílio aqui do Ministério do Trabalho, poderão tentar encontrar na fase de negociação medidas alternativas ao processo de despedimento coletivo. Portanto, saber se, e termino a minha intervenção, reiterando essas perguntas, se no âmbito da prevenção de conflitos, processo que deve ser antes do despedimento coletivo, se houve aqui esse pedido de intervenção por parte do Ministério, e se relativamente ao despedimento coletivo, se já existe algum processo em curso, se o Ministério foi notificado, se tem havido a participação por parte da Direção-Geral do Emprego e Administração do Trabalho, até para evitar aqui esta falta de diálogo e este silêncio por parte da empresa. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Carla Barros. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, cumprimento todos de ambas as comissões parlamentares aqui presentes, e saúdo de forma especial o Sr. Telmo Silva, como coordenador aqui da Subcomissão de Trabalhadores da Refinaria do Porto, e o Sr. Hélder Guerreiro, coordenador da Comissão Central de Trabalhadores da Petrogal. Infelizmente, sobre este assunto, têm sido imensas as audições que temos feito, sem um desfecho agradável para os trabalhadores, e aquilo que é expectável é, então, o encerramento da refinaria da Petrogal em Matosinhos. É, naturalmente, o motivo de muita preocupação pelo impacto económico, social e laboral que tem na região, não só ali no Conselho de Matosinhos, mas em todo o Distrito de Porto e na região norte, pelos postos de trabalho diretos e indiretos que acaba por abranger, e que, fruto do encerramento, a única solução é o despedimento. Mas nós temos aqui algumas dúvidas que queremos colocar aos representantes dos trabalhadores, fruto dos desenvolvimentos também dos últimos tempos. Nós, sobre a questão da propriedade da empresa, já sabemos que é uma empresa privada, mas não deixamos de considerar aqui o acionista relevante que é o Estado português. E se não fosse um acionista relevante, também, certamente, não se teria pronunciado pela via dos seus ministros, tantas vezes publicamente, e de todas as vezes que o Governo se pronunciou, nunca foi, no sentido de esclarecer as dúvidas e as preocupações dos trabalhadores. E, portanto, o envolvimento acaba por haver do Governo, até porque nós não sabemos, aqui os representantes dos trabalhadores afirmam que estamos aqui perante uma questão de soberania energética do país. Mas, senhores representantes, senhor Telmo Silva, senhor Hélder Guerreiro, não é esse o entendimento do Governo. E estamos perante, realmente, esta diferença de opiniões, e que, naturalmente, não ajuda nada, também, à resolução do conflito. Sobre o mérito ambiental, vamos lá ver, retirar uma atividade económica de uma zona como é aquela onde está inserida a refinaria, nós não duvidamos, também, do mérito ambiental desta decisão. No entanto, sabemos que há aqui uma... que deve haver aqui uma conjugação de fatores que permita que, no fundo, este mérito ambiental não venha a ser o causador de toda a destruição, também, laboral, económica e social na região. Valorizamos, também, e apelamos, temos apelado, a que o Governo se envolva e permita que haja um melhor diálogo da administração, também, com os representantes dos trabalhadores. E, muito bem, o apelo, aqui, do senhor deputado do Partido Socialista, no sentido de que o Governo se envolva devidamente nesta resolução destes conflitos, porque, se não houver um diálogo profícuo e saudável, ficam todos a perder. E, nestas situações, parece-me que o envolvimento e o diálogo é, como referi, o melhor caminho. Sobre o Conselho Consultivo, que é sobre isto que eu quero falar, o Conselho Consultivo sobre a reconversão da refinaria. Eu gostaria de saber qual é a opinião dos senhores representantes dos trabalhadores, se têm estado presentes nestas reuniões. Peço desculpa, o meu telemóvel, que me esqueci. Peço desculpa, senhor presidente. Os representantes dos trabalhadores se têm estado envolvidos nestas reuniões, e há aqui, e nós da parte do PSD, nós estamos lá representados pelo PSD de Matosinhos, mas também por um representante da estrutura para o mundo laboral, que são os trabalhadores socialdemocratas que também temos no PSD. E, neste sentido, foi-me dito que este órgão, este grupo que foi criado, este Conselho Consultivo, tem projetado muito as suas opiniões e as suas preocupações sobre, afinal, que negócio ou que ideia é que há para o espaço ali onde está inserida a refinaria. Aquilo que o PSD tem dito, e que me foi dito que é lá verbalizado nas reuniões, é que não faz sentido estar-se a avançar publicamente e com diversas entidades e diversos atores económicos e sociais da região, a pensar o que se vai fazer para futuro num espaço cuja propriedade é da Petrogal e da Galp. Portanto, a Galp, a Petrogal, deverá pronunciar-se sobre o futuro, o projeto que tem para aquele espaço. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado. A palavra agora ao Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Soeiro. Sr. Deputado, deve-te ligar o microfone porque não estamos a ouvi-lo. Obrigado, Sr. Presidente. Agora sim. Eu penso que já estava com o microfone ligado. Fica clara... Estou a ouvir o eco, Sr. Presidente. Desculpe, pode continuar. Obrigado. Fica clara a ausência de resposta. Aliás, inclusive as audições que tinham sido no fundo prometidas pelo próprio Governo não chegaram a realizar-se. os trabalhadores não têm sido recebidos pelas autoridades. Pelo Parlamento, sim. Há que fazer essa ressalva, mas não pelo Governo. E, de facto, há aqui um comportamento que visa legitimar, como já aqui foi dito, com critérios pertençamentes ambientais, um processo de encerramento que é conduzido por uma estratégia puramente económica da empresa e da acumulação de lucros e de precarização do trabalho. Mas queria só também fazer mais algumas perguntas sobre que contacto é que tenha havido e o que é que tem sido dito pela Câmara Municipal de Ladozinho. Uma vez também foi ouvida neste processo e também se pronunciou e seria importante perceber o que é que o município tem estado a fazer, se tem estado a fazer alguma coisa. Relativamente àquilo que foi proposto aos trabalhadores, por que razão é que a empresa não avançou nomeadamente para alguns trabalhadores com a possibilidade de manutenção na empresa ou de transferências ou de passagem para outras funções. Penso que também tem sido dito que há aqui uma estratégia para procurar despachar o máximo até junho, se bem por si, dos trabalhadores e depois algumas funções que se manterão até 2023 poderem ser asseguradas por trabalhadores externos ou por trabalhadores em outsourcing subcontratados e portanto mais precários, o que seria no meio de um processo que é todo ele completamente questionável no modo como está a ser conduzido seria também mais um aspecto grave a somar a este rol de situações que merecem condenação. e no fundo também perceber-se em termos do impacto indireto do encerramento da refinaria porque nós estamos a falar de algumas centenas de trabalhadores que trabalham na refinaria e a quem foram postas rescisões e que provavelmente serão envolvidos no processo de despedimento coletivo ou é isso que se perspectiva no momento mas há depois todo o impacto e portanto também a esse nível era importante que os custos dessa decisão fossem contabilizados tendo em conta esse impacto indireto em termos da economia local e dos postos de trabalho. E portanto no fundo era isto que queria deixar aos trabalhadores dizendo pela nossa parte também entendemos que o governo quer como acionista quer como entidade que tutela no fundo também que tem a tutela do trabalho da área do trabalho que não se compreende quer dizer por um lado por outro lado compreende-se de toda forma compreende-se mas não é aceitável e nós continuaremos a fazer pressão para que o governo intervenha nesta situação porque de facto o que tem acontecido é que se tem colocado como uma espécie de subrepresentante dos interesses privados e não como representante do que deveria ser o interesse geral e que o Estado deveria representar. Muito obrigado Sr. Deputado a palavra agora ao Partido Comunista Português Sra. Deputada Diana Ferraria Muito obrigada Sr. Presidente e gostaria desde já em nome do Grupo Parlamentar do PCP de cumprimentar também o Telmo Silva da Sub-CT da Petrogal e o Hélder Guerreiro da CCT da Petrogal agradecendo também as intervenções que fizeram inicialmente e aproveitando também para saudar todas as lutas que os trabalhadores da Petrogal têm feito em defesa dos seus postos de trabalho em defesa também da produção nacional porque a continuidade da Petrogal está também ligada ao nosso aparelho produtivo e à garantia da nossa soberania o que não pode ser também ignorado nesta discussão porque aliás se há algo que também retiramos de tudo isso é o erro crasso que foi a privatização da Galp e a entrega da Galp aos interesses privados reafirmamos também nesta audição o que dissemos desde o início que o ambiente é uma cortina de fumo que está a ser usada nesta situação porque vamos passar a importar sim aquilo que atualmente produzimos no nosso país e que o ambiente é só o pretexto e aqui serve como cortina de fumo para aquele que é um crime económico e social que se pode cometer no nosso país concretizando-se o encerramento da refinaria e a destruição de todos estes postos de trabalho porque além da destruição dos postos de trabalho toda a situação social em que ficam estes trabalhadores e as suas famílias Sines também não substitui a refinaria do Porto porque há produtos que só são feitos na refinaria do Porto e que como tal Sines não tem as condições de produção para esses produtos além do que numa situação como também os próprios representantes dos trabalhadores já alertaram várias vezes em que haja uma qualquer paragem em Sines Portugal fica sem qualquer refinaria a produzir no país e é uma ação que atenta à nossa soberania e que contribui ainda mais para a destruição também do nosso aparelho produtivo reafirmamos aqui também em relação até aos comportamentos da administração da Galto que consideramos que são absolutamente inaceitáveis desde o início absolutamente inaceitáveis e escandalosos tanto pelo facto de terem feito tudo isto nas costas dos trabalhadores sem envolver as organizações representativas sem ouvir e sem mostrar disponibilidade para falar com as organizações representativas dos trabalhadores até sobre planos que pudessem existir para a própria refinaria com a recusa que voltamos a ouvir hoje do fornecimento de informação aos representantes dos trabalhadores mas é também inaceitável o comportamento do próprio governo em todo este processo nem na ação no ignorar de toda esta situação até numa passividade e numa grande complicidade com aqueles que são os interesses privados de quem gera a Galp e que pretende sim e importa aqui reiterar isso à custa da destruição de postos de trabalho voltar a encher os bolsos com os furos dos milhões como também já o fez com a distribuição de dividendos pelos acionistas e é à custa da destruição dos postos de trabalho do desemprego do desbaste da economia local e regional da perda de soberania e da destruição da produção nacional que o acionista privado da Galp vai embolsar milhões e isto para o PCP é absolutamente inaceitável e naturalmente que tem que ser combatido por isso da parte do PCP o que também fazemos nesta audição é reafirmar o nosso compromisso para combater este crime económico e social que pretende impor ao país também para estarmos solidários e presentes com todas as ações que os trabalhadores da Petrogal entendam em estar na defesa dos seus direitos e na defesa também dos postos de trabalho e na defesa da produção nacional e dizer naturalmente que da parte do PCP cá estaremos como estivemos desde sempre neste combate com os trabalhadores da Petrogal da refinaria do Porto mas também com todos os restantes trabalhadores que cá estaremos para este combate e que naturalmente podem contar com todos os instrumentos que temos também ao nosso dispor mesmo na Assembleia da República para continuar esta mesma intervenção querendo travar este crime económico e social que se quer impor ao país e aos trabalhadores muito obrigada muito obrigado para uma intervenção temos online a Sra. Deputada Bibiana Cunha do PAN a quem eu dou a palavra penso que me estarão a ouvir estamos a ouvi-la perfeitamente ok ótimo cumprimento as senhoras e os senhores deputados cumprimento a subcomissão de trabalhadores da Petrogal da refinaria do Porto nas pessoas do Sr. Telmo Silva e do Sr. Hélder Guerreiro da parte do PAN é bem claro e tem-me-lo dito afirmado que estamos perante uma decisão da Administração da Galp que tem a cobertura do Sr. Ministro do Ambiente e perante a qual os trabalhadores se viram confrontados com este cenário de um dia para o outro também efetivamente se houvesse razões ambientais transparentes e fundamentadas estaríamos a falar também da necessidade de ter sido apresentado um plano de transição energética devidamente calendarizado e que incluísse uma reconversão profissional dos trabalhadores da refinaria como todos sabemos tal não aconteceu gostaria ainda de lembrar que a Galp que alega e a Administração que foi ouvida na Assembleia da República que alega motivos ambientais é a Galp que se tem demitido durante anos a fio de fazer aquilo que lhe competia ao nível da descontaminação dos solos e faça aquilo que já expuseram na vossa intervenção inicial eu faria apenas dois pedidos muito concretos de esclarecimentos um deles prende-se com a questão de 20 trabalhadores da Galp que se encontravam da refinaria da Galp que se encontravam em funções de logística a trabalhar no parque de armazenamento e na expedição de produtos alguns desses trabalhadores com mais de 20 anos de casa nestas mesmas funções terem sido mobilizados em julho de 2020 para a área da refinaria sem qualquer especialização ou formação sobre a refinação e tendo sido substituídos na logística por uma empresa de trabalho temporário neste momento estes mesmos 20 trabalhadores estão a ser também englobados no conjunto de funcionários que estão a ser despedidos e a empresa subcontratada irá permanecer em funções nessa mesma área ao que sabemos no entendimento do PAN aquilo que concluímos é que a administração da Galp apenas trocou os trabalhadores do local de trabalho até porque mantiveram as mesmas categorias profissionais na prática com funções completamente diferentes e para nós foi claramente uma manobra para conseguirem despedir os trabalhadores portanto nós gostaríamos de saber como é que a subcomissão de trabalhadores interpreta este processo em particular e se obteve por parte da Galp alguma justificação para ter transferido estes trabalhadores para outro local de trabalho sendo que no local primitivo de trabalho colocaram uma empresa de outsource sim e segundo a pergunta gostaríamos também de saber se têm conhecimento de alguma intervenção do governo nesta negociação entre a Galp e os trabalhadores muito obrigada muito obrigado senhora deputada com a sua intervenção chegamos ao fim das intervenções dos grupos parlamentares nós tínhamos um tempo de referência de 35 minutos corresponderia a 6 intervenções ou 6 grupos parlamentares tivemos apenas 5 grupos parlamentares e portanto corresponderia a 7 grupos parlamentares tivemos a intervenção apenas 5 grupos parlamentares o que dá um tempo de 25 minutos total e também que é o tempo de referência para a resposta e nesse sentido para a resposta conjunta às questões levantadas pelos deputados intervenientes eu passaria a palavra à subcomissão de trabalhadores com um tempo total de 25 minutos e peço que giram da forma que entenderem isto é podem falar só uma pessoa podem falar as duas sem necessitar obviamente da minha intervenção acho que facilita o trabalho a todos dou então a palavra à subcomissão de trabalhadores estamos outra vez sem o som importa se tenho o microfone ligado agora sim agora estamos a ouvi-lo pode começar faz favor muito obrigado a todos os dados para as questões vou tentar ser sucinto tentar responder ao máximo de questões possíveis e ser o mais abrangente possível começar pela intervenção inicial do Sr. Deputado Francisco José do Deputado do PS dizer que o mecanismo de prevenção para os laborais será com as organizações sindicais que têm essa função e pela inerência é com essas organizações que deve ser tratada dessa toda essa matéria mas dizer desde já que as organizações sindicais estão em completa sintonia com a subcomissão de trabalhadores da Finanidade do Porto e ninguém melhor do que prevenir este conflito que é figura do Sr. Primeiro-Ministro que tenha vontade para isso e é a pessoa mais indicada para dirimir este conflito que estamos já a seguir que no fundo além do conflito é um processo que no fundo não é um conflito o que estamos a seguir é o despedimento dos trabalhadores é uma questão estratégica que é o que nós voltamos a dizer é uma grande empresa onde o Estado é o segundo maior acionista e está a deixar uma instalação sucumbir sem demonstrar qualquer tentativa de intervenção para que esta situação seja invertida é isto que nós temos a dizer e depois dizer que o processo de desenvolvimento coletivo ainda não existe nenhuma comunicação oficial por parte da empresa nem às estruturas representativas nem aos próprios trabalhadores mas existe sim nas entrevistas individuais a cada um por parte do entrevistador esta comunicação muito precisa o trabalhador não aceitar a rescisão por muito acordo a alternativa é o despedimento coletivo e a empresa o limite a data limite para entrevistar toda a população de trabalhadores do complexo da Refinaria do Porto era dia 31 de Março a partir deste momento a qualquer momento irá começar-se a dar início a esse processo de despedimento coletivo e as comunicações começarão a chegar a devido tempo não sabemos se vai ser num momento só se vai ser em vários momentos se vai ser dispersa pelo tempo se vai ser tudo numa data temporal fixa isso não sabemos sabemos é que a partir de 30 de Março a qualquer momento irá ser comunicado esse despedimento coletivo aos trabalhadores depois tentando responder aqui a algumas situações colocadas por uma senhora deputada Carla Lago do PSD com quem já falámos algumas vezes dizer que se for na defesa dos legítimos interesses dos trabalhadores da Refinaria do Porto da região e do complexo da Refinaria do Porto estaremos totalmente de acordo com o grupo parlamentar do PSD não podemos estar de acordo com algumas situações que a doutora colocar na sua intervenção dizendo que a única perante a situação que estamos a ver que a única solução é o despedimento não nós vamos continuar a dizer que há diversas soluções e nenhuma delas deve passar pelo despedimento dos trabalhadores porque isto tinha que ser uma situação que tinha que ser assegurada atempadamente pelas entidades governamentais e pela empresa antes de levar esta decisão a cargo esta decisão devia ter sido ponderada planificada estudada antes de ser anunciada não podemos continuar a ver como faz o Sr. Ministro do Ambiente a demonstrar grande preocupação com os trabalhadores mas só após o anúncio da destruição do complexo não isto tinha que ser feito era atrás ponderado de falar entre o governo e a empresa de forma a ser uma tal transição justa socialmente sustentável ponderada e planificada de forma a existir aqui gradualmente uma efetiva transição não só energética como dos postos de trabalho para outras energias garantindo rendimentos e direitos e não é isso que aconteceu por isso nós não aceitamos e vamos continuar a dizê-lo que a única alternativa é o despedimento não deve a empresa e o governo intervir nesta situação de forma a segurar os postos de trabalho não é conforme o que está a acontecer o que está a acontecer é que a política principal é despedir 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 sem qualquer planeamento é mandar os trabalhos para o despedimento e depois estando lá no centro de emprego cada um que fica a sua vida que se desenrasque e que enfrente as dificuldades que vão enfrentar por uma questão muito individual e própria sem qualquer apoio por parte das instituições e por parte do governo depois dizer falou na questão do mérito ambiental também estamos em desacordo quanto a isso o que há aqui não é mérito ambiental há aqui um grande mérito é económico em trazer mais balias aos acionistas isso existe agora méritos ambientais não porque o que estamos a assistir já dissemos isto mais de uma vez é uma transferência de emissões não é uma diminuição pelo contrário e atenção convém aqui sublinhar que a refinaria do Porto em termos de emissões nacionais representa 1,7% uma margem tangencial 1,7% no total de emissões do país anualmente a refinaria do Porto dos complexos petroquímicos mais bem preparados da Europa a nível ambiental mais bem colocados por parte de grandes empresas internacionais que avaliam as emissões das indústrias mais fluentes mundialmente a refinaria do Porto está extremamente bem colocada cumprindo todos os parâmetros ambientais exigidos a nível europeu e depois dizer que os produtos que vão deixar de ser refinados aqui que a refinaria de Sines não tem capacidade vão passar a ser importados nós sabemos muito bem de onde na Ásia no Médio Oriente então isso vai aumentar ainda mais o nível de emissões com o tráfego marítimo que vai provocar com o tráfego de veículos pesados que irá incrementar isto é isto é o mesmo que a alteração de parâmetros a nível da globalização que temos que alterar nós não podemos continuar a ter máscaras que podiam ser produzidas aqui que agora já são mas ao início não eram a vir da China não podemos estar a como está este mercado internacional uma pessoa manda vir um relógio em vez de o comprar numa loja ou numa sofície à beira de casa manda vir da China isto isto não é bom para o ambiente não é ambientalmente sustentável por isso a nível ambientais não há qualquer mérito nem ganhos quanto ao Conselho Consultivo da Câmara de Matos Vinhos dizer que isso é uma iniciativa da Câmara de Matos Vinhos só eu os dizer respeito nós não fomos convidados a fazer parte desse Conselho Consultivo por isso não podemos dizer nem esclarecer o que é lá falado porque o que é lá falado fica naquelas paredes e nós não temos qualquer intervenção nesse sentido relativamente ao Sr. Deputado José Sway do Bloco Esquerdo dizer que parte da Câmara Municipal até hoje as intervenções públicas que a Presidente da Câmara vai ter uma vez são na defesa do complexo outras vezes pronto vai de acordo com a linha partidária do seu partido que é quem está no Governo e quem está a levar estas medidas a cabo por muito que nós queiramos afastar-nos vai ser sempre o Executivo do PS que vai ser responsabilizado por esta distribuição que vai ser que está a ser levada a cabo aqui no Norte do País e para esta castaste social e económica que a região vai ser afetada quanto à transferência de trabalhadores dizer que foram perfeitas propostas de permanência e de transferência de trabalhadores mobilidade existiu no universo de 500 trabalhadores existiu cerca de 21 a 22 propostas quanto à mobilidade de sírios que dentro dessas 21 propostas não foram não tiveram grande recepibilidade de vários trabalhadores porque eram situações que não eram inscribíveis não eram passíveis de poder ser aceites porque era uma alteração gigantesca a nível familiar económico que não era sustentável para os trabalhadores irem nesse sentido quanto à permanência de trabalhadores está a ser feita as propostas de permanência de trabalhadores ainda não sabemos o número exato de permanência agora já podemos aqui prever que aqueles 70 continuam como nós dizemos a ser uma miragem a ser uma miragem e a ser um número também para reduzir gradualmente após a conversão para um parque logístico não tenhamos dúvidas disso que vamos ver num futuro próximo porque esses 70 é com tendência a diminuir e depois como disse o que está a ser comunicado aos trabalhadores é que em julho 1 de julho é o máximo temporal de permanência dos trabalhadores dentro das instalações daqueles que estão a ser propostas as decisões por muito acordo por isso dia 1 de julho só irão entrar nas instalações que os trabalhadores estiverem autorizados pela empresa e que irão permanecer no complexo os restantes estejamos em processo de despedimento estejamos em processo de impugnação do despedimento ou de conciliação esses não terão acesso às instalações e depois dizer quanto aos custos da decisão estamos totalmente de acordo é inconcebível como é que até hoje ainda não há por parte do governo nem por parte da empresa as duas principais entidades que estão nas géneros deste encerramento a apresentação de qualquer estudo macroeconómico a nível ambiental estratégico económico social o que irá levar este encerramento das instalações que devia ter sido apresentado atempadamente até na Assembleia da República aos grupos parlamentares às estruturas que devem ter os trabalhadores que se efeito a tal discussão coletiva quanto a esta problemática e esta medida ou esta intenção que estava a ser tentada levar a cabo e mesmo assim após o anúncio ainda não temos nada estudos não há nenhum nem pela parte da empresa nem por parte do governo continuamos a dizer que isto é um processo algo oculto e pouco transparente e face das minhas ou melhor face das palavras da Presidente da Câmara de Matos Vítios minhas isto são palavras da Senhora Presidente da Câmara que diz ela própria que isto é um processo pouco transparente e nós também e aí estamos totalmente de acordo quanto à deputada do PCP a Senhora Diana dizer que estamos quase totalmente de acordo na sua intervenção e desde já agradecer ao Bloco de Esquerda e ao PCP toda a sua solidariedade toda a presença que tem mostrado todas as medidas que tem levado a cabo para a luta dos trabalhadores da Petrogal estar no espaço público estar em debate e o esforço que tem levado a cabo para defender este complexo industrial que é vital para a região e para o país e para a soberania do país porque conforme eu ouvi a dizer a soberania do país está posta em causa porque no dia em que os mercados fecharem nós não vamos ter onde produzir onde refinar petróleo bruto estas matérias que vamos dizer que vamos ficar dependentes de importação no dia em que nos for negado nós não vamos ter matéria-prima para as indústrias nacionais e depois aí é que vamos ver se está e não está em causa a soberania energética do país mas agradecer desde já as palavras da senhora deputada de Ana Feira quanto à senhora deputada Viviana Cunha do PAN agradecer também as intervenções do PAN na defesa que tem sido estamos corroborados totalmente nas mais variadas matérias e tem sido uma intervenção muito dívida e muito forte na defesa do complexo industrial da Infineira do Porco e compreendemos as preocupações ambientais mas mesmo assim o PAN está a ter uma escolha de tudo e sal porque já viu que as medidas ambientais é de todo aqui um ramalhete para levar a cabo outras decisões que estão na génese desta decisão e estão totalmente de acordo quando afirmou que o plano de transição energética deve ser planificado ponderado estruturado e gradual não radical é o que estamos aqui a assistir e quanto à associação de desenvolvimento de trabalhadores do parque logístico que é uma instalação da refinaria do Porco essa foi das primeiras coisas que nós colocámos logo à administração da reunião que tivemos a reversão dessa decisão era essencial para poder alocar logo ali cerca de 20 a 25 trabalhadores e como vemos a administração negou peritoriamente a reversão dessa decisão por isso ficando mais uma vez visível que a ideia da administração não é a reversão mas sim a implementação cada vez mais gradual do outsourcing do outsourcing isto é de uma injustiça tremenda estes trabalhadores foram mobilizados cerca de 6 meses antes do anúncio da decisão e atenção a quando dessa transferência destes trabalhadores houve dois que foram despedidos e como vemos a administração quanto a isso diz que não reverte a decisão o que poderia alocar a Lila já há cerca de 20 trabalhadores por isso e diminuir algum número de trabalhadores alocares a este despedimento coletivo mas nisso está fechado não há hipótese de inverter quanto a atravessão do governo na negociação dos trabalhadores tem sido nula o que nós vimos aqui continuamos a dizer tem sido nula o governo do Partido Socialista continua num silêncio sepulcral que dá todo o ar de ser muito cúmplice desta decisão global acaba por parte da administração nós continuamos a não ser a não ser compreensível para nós trabalhadores como é que o principal executivo do país continua perante esta situação a não defender os interesses da região do povo e dos trabalhadores e a colocar-se como nós vemos do lado desta decisão da administração pouco pouco escamoteada e com contornos que continuamos a dizer criou-te algumas dúvidas algumas dúvidas e não podemos aceitar que se leve a esta destruição de ser criadas alternativas futuras e já implementadas para alocar estes trabalhadores até é preocupante como é que estas decisões são levadas a cabo por parte do país decisões que podem ser altamente ilusivas para a economia nacional uma economia de si já muito fragilizada que vai ficar mais fragilizada porque a refineria do Porto contribuia com 480 milhões anuais para as exportações no país e nós agora produtos que querem produzir vão ficar dependentes de ser importados ou os valores que o mercado nos importar e será sempre o consumidor final que vai pagar essa inflação isso não tenhamos dúvidos a empresa vai assegurar os mercados pelos mercados mas vai ser sempre o consumidor final como vemos como é na energia que é o consumidor final é que paga a fatia de leão e esses é que vão ficar sempre a pagar esses desmaneios que são levados a cabo no país e por isso nós termino a minha intervenção dizendo que perante até este estado que estamos a atravessar a nível de pandemia que vai ser preciso reerguer o país que vamos assistir a uma retoma exponencial quando tudo isto passar porque isto é uma questão conjuntural não é uma questão estrutural vai ser é mais que necessário ter a refinaria do Porto a funcionar a produzir riqueza a garantir postos de trabalho até a aumentar os seus postos de trabalho para criar riqueza no país na região assegurar rendimentos direitos aos trabalhadores e às suas famílias e dizer o complexo petroquímico da Finaio do Porto tem lugar na transição energética deve ser assegurada a sua continuidade e modernização assim como os postos de trabalho existentes e a criação de novos postos de trabalho e nós vamos continuar a tratar pela defesa da refinaria do Porto dos postos de trabalho e pelas famílias que vão ser afetadas para o exame nós vamos continuar enquanto houver estrada para andar como alguém dizia nós vamos continuar passo a palavra ao Elro Reveiro bom eu não tenho muito mais a dizer mas ainda assim queria fazer aqui um sublinhado que me parece relevante que tem a ver com a forma como o Partido Socialista tenta encaminhar este processo exclusivamente para as condições de saída dos trabalhadores nós os representantes dos trabalhadores temos uma perspetiva diferente temos uma perspetiva esta perspetiva que o Telma acabou de colocar é que nós continuamos a defender tanto os postos de trabalho como a continuidade da refinaria do Porto ao serviço do país e continuamos a dizer que isto é apenas um negócio altamente lesivo tanto para os mais uma vez para os trabalhadores como para o país e o governo e o Partido Socialista enquanto partido que suporta esse governo não pode dizemos nós não pode ficar de fora disto não pode pôr-se do lado da administração nesta decisão porque é uma decisão profundamente errada nós nós não efetivamente não estranhamos esta posição que o Partido Socialista agora tem porque já a teve em abril do ano passado quando quando aprovou a distribuição dos tais 580 milhões de euros em dividendos aos acionistas nós nessa altura dissemos que era uma decisão errada que o governo devia contestar devia-se colocar de fora dessa decisão e que traria consequências muito graves para a empresa e para o país e hoje nas vésperas de nova distribuição de dividendos de 327 milhões de euros que é o que vai ser aprovado na próxima Assembleia de Acionistas a 23 de abril conseguimos ver quais foram essas consequências e conseguimos identificar que a distribuição dessa dessa batelada em dividendos dos 580 milhões de euros foi inteiramente suportada em dívida porque a dívida da empresa em 2020 aumentou mais de 600 milhões de euros a empresa foi-se endividar para distribuir dividendos aos acionistas e agora como disse na próxima Assembleia Geral a distribuição de acionistas vai ser suportada na venda de ativos do gás natural que são no valor de 368 milhões de euros a venda dos ativos que cobre naturalmente a distribuição aos acionistas mas no futuro a empresa e o país não tem qualquer palavra a dizer sobre a distribuição do gás natural ora isto é errado o Estado o Governo não pode continuar a colher a dar cobertura a esta política de destruição que está a ser implementada na própria na Galp quando se coloca a questão da soberania energética ora a refinaria do Porto representa 25% do mercado nacional se nós abdicarmos desta questão se nós abdicarmos de 25% do mercado nacional em favor da Repsol ou em favor da Cepsa ou em favor de outras empresas que poderão abastecer diretamente o país a partir do terminal petrolífero de Matozinhos isto não tem influências não é soberania energética claro que é soberania energética e não podemos fechar os olhos a isto uma política de soberania e desenvolvimento nacional tem que ter empresas tem que ter as refinarias a funcionar por exemplo fala-se na transição energética no novo quadro regulatório enfim todas estas medidas têm sido aprovadas em termos da União Europeia mas a Repsol está a investir 1400 milhões de euros só numa refinaria em Tarragona para de alguma forma preparar as refinarias para estes novos quadros regulatórios e para garantir a sua continuidade porque reconhecem como é óbvio um papel muito importante dessas refinarias para a tal soberania energética para o desenvolvimento do país neste caso de Espanha mas Portugal não Portugal o governo português ao contrário opta por tentar maximizar os fundos que recebe da União Europeia canalizando-os mais uma vez para os tais grupos económicos que já hoje dominam a economia nacional destruindo postos de trabalho destruindo tudo o que seja apenas para favorecer aqueles grupos nada mais nada mais interessa nada mais interessa ao governo se não proteger o grupo Amorim o a EDP enfim nada mais é o que fica demonstrado deste processo da decisão desse de encerramento da refinaria do Porto que é profundamente errada é profundamente errada por último relativamente à questão colocada pelo PAN o que nós temos estado a assistir na Petrogal na Galp ao longo dos últimos anos é um processo de esvaziamento à semelhança do que aconteceu agora do Parque da Bonova como é colocado com aqueles 20 trabalhadores está-se a substituir trabalhadores efetivos da Petrogal e da Galp por trabalhadores eventuais de outras empresas contratados a terceiros há uma terceirização geral de toda a empresa de todos os postos de trabalho existentes na empresa e mais uma vez esta é uma política errada e que apenas beneficia os acionistas da empresa neste caso os maioritários são os privados mas também lá está o governo e por lá está devia de assumir uma posição política porque obviamente hoje o governo não tem a maioria do capital na empresa mas só a sua pronúncia tem um valor político tem um peso político e que o governo não devia abdicar de colocar até porque terá outras ferramentas para fazer vingar a sua opinião teria porque o que nós verificamos é que para o governo estas medidas são todas muito virtuosas são todas com a sua assinatura por baixo e tenta fugir ao máximo ao problema principal encaminhando os trabalhadores para este back sem saída para esta solução que não é solução não é solução para ninguém e também já ficou aqui bem patente o que é que a empresa está a oferecer aos trabalhadores ou como é que o está a encaminhar e mais uma vez também não é novidade relativamente ao que fez a outros trabalhadores que têm saído da empresa e apenas desde que iniciou a pandemia em março do ano passado foram despedidos despedidos rescindidos de contratos enfim saíram da empresa centenas e centenas de trabalhadores centenas e centenas de trabalhadores muito obrigado é que atingiram uns 25 minutos se pudesse terminar muito obrigado no fundo já terminei muito obrigado eu queria agradecer a presença virtual dos representantes da subcomissão de trabalhadores de Petrogal da refineria do Porto o Telmo Faria e também o Hélder Guerreiro que não sendo da subcomissão mas é coordenador da comissão central de trabalhadores da Petrogal e portanto damos por encerrada esta nossa audição precisamente da subcomissão de trabalhadores a requerimento do Bloco de Esquerda até amanhã do Bloco de Esquerda